Música Você lembra dessa história? A história da família da dona Ângela, ou melhor, a família de nove pessoas, fez muita gente chorar. Eles moravam, todos, nesse cômodo. E aí a gente apareceu, as ajudas de vocês fizeram uma transformação que nem dá para acreditar. Essa realidade mudou, dona Ângela abraçou com todas as forças a oportunidade. E olha só o resultado, esse sorriso aí ela sempre teve, porque sempre acreditou em Deus. Mas o cenário da sua vida mudou radicalmente. Música Fala aí galera que acompanha o nosso canal, tudo bem? Bem galera, hoje tem notícia boa, porque nós vamos entregar mais um presente. E além de entregar um presente, nós vamos mostrar para vocês como é que anda o empreendimento da dona Ângela. Lembra da família de nove pessoas? Olha o presentaço que está chegando nesse momento. Uma geladeira nova, zero quilômetro, ou melhor, zerada. Galera, que alegria, que felicidade. Mais uma entrega se concretizando. Deixa eu entrar aqui rapidinho. Bom dia, dona Ângela. Pode? Libera a passagem para a gente aí. E aí? Dona Ângela agora está com o empreendimento dela e precisa de mais um apoio de refrigerador. Dona Ângela, quanta diferença. Mas a senhora está linda, rapaz. Obrigada. Não, a senhora já é linda, agora a senhora está um espetáculo. O pessoal gosta da sua risada, da sua felicidade, do seu alto astral. Como é que nós estamos? Estamos bem, para a glória de Deus. Amém. Trabalhando, viu? A senhora falou tanto, 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 tanto nesse empreendimento e agora o povo tem a oportunidade de acompanhar. É verdade. Mas antes de falar desse local, do sucesso que a senhora está fazendo aí, bora ver aquele presente que chegou ali, presente maravilhoso. Menina, e esse presente aí? É lindo. É lindo. É lindo, gostei. Gostou de verdade? Gostei. Já era para a gente ter entregue há um bom tempo, mas a nossa correria é uma correria grande, né? Como o pessoal acompanha. Mas hoje chega. E a importância de uma geladeira dessa para o seu negócio, qual é? É porque foi cheio de massa e de refrigerante. Nossa, que maravilha. Vai me ajudar muito, porque essa daqui não estava tanto, viu? Ah, porque de verdade tem muita coisa, né, Dona Ângela? Tem que botar azeitona, milho verde. A senhora está trabalhando com quem atualmente? Estou trabalhando com pizza, com bolo, com pão caseiro e com lasanha. Nossa, que maravilha. Você está fazendo emprego ainda? Estou. Sério? Ela está entregando já toda. Meu Deus. Olha, eu quero parabenizar a senhora pelo desenvolvimento, tá bom? Um espetáculo a senhora ter iniciado o negócio próprio, que Deus prospere aqui. E o que a gente... Eu acredito que as campanhas que foram feitas ajudaram muito a senhora a chegar até aqui. Graças a Deus por todo mundo. É por todo mundo que eu não sei o nome das pessoas. É até difícil, né? Só são mais de 600 mil pessoas acompanhando a gente agora. Olha só, para quem não conhece a história da Dona Ângela, tem que assistir os vídeos anteriores, a gente carinhosamente conhecida como Família de 9 Pessoas. E você assiste os demais vídeos aí. Bora abrir nossa geladeira para a gente ver. Geladeira de dois compartimentos. Ih, rapaz. Só não está conseguindo, não? Olha o choque, mulher. Puxa aí, puxa aí, puxa, puxa, puxa. É, porque está zerada, né? Zerada. Epa, epa. Pronto. Eita, Glória. Deixa eu mostrar aqui por aqui por dentro. Cara, que coisa mais linda, né? Eu ainda vi algo da cor que eu amo. Olha, demais. É? Abre o freezer para a gente ver. Pode fechar aqui? Pode, pode fechar embaixo. Primeiro aqui, agora aqui. Olha aí. Olha como é lindo, né? Lindo, né? 55 litros. Lindo, lindo, lindo. Deixa eu dizer uma coisa para a senhora aqui nesse momento. Eu preciso perguntar se a senhora gostou da geladeira ou não precisa? Eu amei. Eu amei. Cara, que maravilha, que maravilha. Olha só, Dona Ângela, a pessoa que mandou essa geladeira pediu para não ser identificada. Mas eu quero nesse momento que a senhora agradeça a ela de coração, tá bom? Que Jesus possa retribuir na sua vida. Que Jesus possa derramar uma boa medida recalcada, sacudida e transbordante. Não só na sua vida, mas na vida de todos aqueles que me ajudou e que me abençoaram. Nossa. E na vida de todos eu também, viu? Dona Ângela, a vida da senhora deu uma reviravolta, né? E muito rápido e muito grande. A senhora é forte. A senhora é forte. Trabalha também. Mulher legal. Top demais. Mas, olha, tem um envelopinho aqui para a senhora que eu quero mandar um abraço para a Ana Carla e a Ana Elisa. Me parece que a filhinha dela está na UTI. Meu Deus. Que Jesus possa visitar ela. Mas que Deus abençoe. Obrigado. Que logo, logo vai estar em casa. Eu não sei como é que está a situação atualmente, né? Não sei se já normalizou. Mas que Deus abençoe de qualquer maneira a vida de vocês. Que Jesus possa visitar a UTI e todos os que estejam lá, né? Eu costumo muito orar por esse povo. Que Deus abençoe. Então está aqui. É um valor que elas mandaram. Um passo para as suas mãos. E agora eu queria que a senhora me apresentasse aqui o ambiente. Como é que a senhora fez? Primeiro, iniciar dizendo que é um local alugado, né? É. É alugado. Como é que está o movimento? Eu não sei que está aqui o que Jesus vai me dar o meu, né? É. Como é que está o movimento? Está bom. Está bom? Tenho encomendas de pão. Dona Ângela, sinceramente falando, está dando para tirar alguma coisa? De verdade? Dá. Dá? Está dando sim. Eu vejo que a senhora está muito motivada. É. Para a glória de Deus. Todos os dias, se eu fizesse pão, todos os dias, pizza e lasanha e tudo, eu poderia faturar melhor, né? Mas nem todo dia eu estou podendo trabalhar. Nem todo dia. Por que? Porque a senhora tem probleminha de saúde? Não é assim, é por causa do meu filho, né? Ah, entendi. E tem dia também que eu estou com muita dor de cabeça e não dá para trabalhar. Entendi. Está daqui em todo dia. Sem problema. O que a senhora está fazendo ali no momento? Explica para a gente. No momento eu estou fazendo pão. Pão, né? Deixa eu aproximar aqui para o pessoal. Gente, que alegria ver o desenvolvimento desse. Eu estou fazendo pão. Essa massa aqui é daqueles pães caseiros, bonito que a gente vê na televisão? Tem algum feito ou não, né? Não, vou fazer daqui a pouco. Ah, a senhora está preparando primeiramente a massa. Mas depois eu vou te enviar os vídeos dos pães que eu faço. Eu quero que a senhora me envia um pão, não é os vídeos, não. E a dona Ângela, outra pergunta. Quando o pão caseiro está pronto, quanto é que custa? Eu vendo de três, eu vendo de um, de três, de cinco, de dez e de quinze. Nossa, que maravilha. Eu vendo pão caseiro com castanha, com coco, com leite condensado, com queijo alado, recheio por dentro, goiabada, queijo, calabresa, todo tipo de coisa. É o que a pessoa pedir, eu faço. Nossa, que maravilha. Estou muito orgulhoso da senhora. Pode continuar seu trabalho, que eu vou mostrando aqui para o pessoal um pouco do estabelecimento, né? Agora vamos mostrar aqui de maneira mais detalhada o pontinho da dona Ângela. Galera, é alugado, tá bom? Eu estou muito orgulhoso dela, de verdade, muito, muito, muito mesmo. Aqui é a parte externa, tá bom? Como vocês podem observar. Só orgulho. Estou muito orgulhoso da dona Ângela, de verdade. Ela deu uma guinada na vida, ela deu um passo. O pessoal que assistiu a história dessa mulher, o primeiro vídeo, é impressionante. Impressionante. E hoje, gente, a realidade é outra. Vamos entrar aqui. Olha só, as mesinhas para a galera merendar, tomar um cafezinho, tomar um suco, salgado, bolo. E aqui já é a área que ela utiliza aqui, certo? Para preparar ali os alimentos. A senhora tem encomenda para hoje, já? Já. Quantos? Eu tenho duas encomendas, mas sempre eu faço e na hora que eu posto no grupo, eu já tenho um grupo da pizza também. É mesmo? Rapaz, rapaz. Aí eu já fiz um grupo, aí na hora que o povo pede, eu já faço e já vou levar. Meu Deus, que maravilha. Ah, deixa eu falar, eu comprei uma moto também, viu? A senhora comprou uma moto? Meu Deus, a senhora está mesmo. Eu não tenho a moto, minha moto chega hoje. É mesmo, está onde? Está com o meu filho, ele mandou ajeitar o freio. Ah, mas já é uma moto de segunda mão. Para usar nas entregas? É, para usar nas entregas. Gente, que maravilha, olha só. Ele mandou ajeitar o freio, ajeitar as marchas, ajeitar tudo. Ah, fazer uma revisão. É, tirou. Agora a dita que chega, viu? A senhora está um espetáculo, que Deus abençoe a sua vida. Tem que trabalhar com a mente igual a mão, né? A senhora é empreendedora de verdade. Já comprei no tijão, tirando dinheiro daqui. É mesmo? É mesmo, esse é o tijão que eu comprei tirando dinheiro daqui. O Lancholete já está se mantendo. Já? Já estou mantendo a minha família também. Oh, maravilha, Deus é bom, cara. Não é com tudo 100%, mas já... Não, mas o começo é assim, Dona Ángela. O começo é desse jeito. Galera, você está acompanhando aí nesse momento? Já tenho muito freguiça que vem comer aqui. E pede pão, e pede pão, e lasanha. E agora, para o sábado, eu tenho lasanha para fazer e entregar. E agora que a gente já sabe onde é... Agora você sabe onde é que vai ser o nosso ponto, né? Eu vou ganhar mais dois clades. É, mais dois clades. Estamos aqui trabalhando. Pois assim, muito feliz pela senhora, de verdade. De verdade mesmo. Olha como ele fica aqui, ele fica assim. Olha, aqui ele vai inchar, Dona Ángela, ainda é? Não, não vai ficar com o tamanho do tamanho. É uma dica bem grandão. É mesmo? É, depois que bota... Que horas acontece isso? Daqui 30 minutos. Olha gente, mas é bonitinho, né? É, é bem lindinho assim, mas quando termina eles ficam desse tamanho aqui, ó. Nossa, grandão. Bem grandão. Que legal. Parabéns. Tem goiabada. É dentro dele, goiabada? Dentro dele. O recheio dele é com goiabada. Ah, entendi. Esse aqui, né? Goiabada. Isso, aí tem uns que eu faço com goiabada e queijo. Eu só vou achar muito goiabada. Eita, Dona Ángela, eu tô muito feliz. Se você não esperar, seria ótimo pra mim fazer. Ah, e a gente não consegue esperar não. Já vai dar quase uma hora, né? É mais medo. É esse processo, viu? A gente vem pelo... Olha, ela colocou aí, ó. Goiabada. Tá enrolando a goiabada. Enrolando. Esse é o processo. Essa mesa é lavada, viu? Eu lavo todo dia. É tudo limpinho, né, Dona Ángela? É, eu gosto de tudo organizado, porque eu sou chata. Eu falo pras pessoas, tem pessoas que vêm pra cá, aí elas ficam e me observam. Eu gosto de tudo limpinho. Tá certo. É isso aí mesmo. Pronto, mais um filhinho nasceu. É lindo, cara. Lindo, lindo, lindo. Meu Deus do céu. Pô, galera, a geladeira tá aqui. Linda, 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 linda. Como vocês viram, geladeira duas portas. Olha o frizz, como é bonito. Aqui tem a parte de baixo. Depois tem que tirar essas etiquetas azuis aqui, viu, Dona Ángela? Antes de ligar, essas etiquetas azuis. A gente não vai ligar ela agora, galera, porque veio no transporte. Aí o pessoal fala que não pode ligar, não. Mas tá aí. Mais um sonho, mais uma entrega. Que maravilha. Pessoal, bora embora, deixar a mulher trabalhar, porque ela tem muita coisa pra fazer. Tem muito pão, muita coisa pra desenvolver. Vou fazer uma massa de pizza, viu? É. É assim. Depois a gente vem aqui com a senhora pra gravar o passo a passo. Tá bom. Do início ao fim. Ótimo. Que Deus abençoe a sua vida. Estamos muito felizes com o avanço, com o progresso. É isso que eu sempre falo no canal. Quem segura a oportunidade, vai crescer. É verdade. Não tem como não crescer. Tá bom? Só se parar, né? É, só se parar. Parabéns. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.